Olá pessoal, que lindo, aquelas fazendas de filme, eu falo para vocês Ai que sim Olha ali, viu uma igreja de 17 quilômetros, estamos no concerto de uma igreja lá, eu acho tão bonita as arquiteturas das igrejas, nossa, seja de qualquer religião Cemitério Queimados Olha que bonito a plantação, embaixo parece camomila, né? Nossa, aí estava bonito, todo florido Pessoal, ai não deu, ia mostrar para vocês ali uma posada, Rio dos Bugres, nossa, ai tem a cachoeira Olha lá, vira para lá, para lá, acho que pegam, vamos ver aqui Olha lá, olha, não deu para pegar muito E aqui também Cadê? Segura muito, não sei se faz nada Olha lá, olha para pegar muito Olha quanta As vacas comendo sentada É, você vê que forga O capim ali é tão bonito que Está falando Está falando Ah, não precisa estar andando muito não aqui Né? O apetite está Como se diz, é coisa boa O mel travou de novo Olha o Homem Travento Olha o Homem Travento Vamos ver É, olha, claro que o quadro do Petrinha também discutiu o vôpia ou sou aqui, Farol comigo? Também Vem? Você senta que eu estava assim tão cansada que eu não prestei atenção? Bastante Olha o pessoal que me citou lá. Era gavião aqui, não era? Aí sim. Tem bastante gavião pra mim, né? Sim. É o Alebra que tava cruzando lá o gavião. Ah, é? Pega, o gavião pega. Ai, que de ação. Agora que ela escape. Porque o gavião tem que mudar a dieta dele, né? Você não viu o gavião e a Lebra lá naquela hora? A Lebra saindo, correndo lá, atravessando a rua assim. Socorro, socorro! Olha o gavião, olha o gavião! Socorro, socorro! Gavião, Gavião! Dizem que eu não mato lá. Ai, Léo. Help, 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 help. Olha lá, os dois vizinhos brincando, Léo. Nossa, a gente vê cada coisa assim aqui. Bastante painel solar ali, pessoal. Aqui tem turismo rural também. Tem turismo rural? Essa região é bem rica, né? De natureza, viu? E olha ali, ó. Eles casarão. Vocês já assistiram o filme O Quadrilho? Ó. Casa de Pena. Poxa vida! Não podia ter parado lá, né? Fica pra próxima. A gente vai voltar. Olha o que eu falei pra vocês, pessoal. Grande plantação de pinos. Serra do Papacão. Lá pro lado dos campos. E tinha bastante fazenda de pinos também, né, Léo? Que... Então, aqui é uma região de cena, pessoal. Acho que já até nevou por aqui. Não lembro qual cidade. Tô nevando. Tô nevando. É, Santa Catarina tem a tendência mesmo de neve, né, Léo? É genético. E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Concentrado aqui que tem um metendo pau atrás. Vai embora! É! Motorista concentrado e acidente evitado. Combinou, hein, marido? Gostei essa aí. Tô rique! Olha! Estou conhecendo do outro lado do meu marido, que ele é um poeta da estrada. Olha, pessoal. Aqui são... Acho que é a fábrica de beneficiamento, né, Léo? Da madeira. Olha aí, ó. Quantas torres. Ah, a gente adora. Olha, aqui, ó. Parece que tem óleo ali. Parece um depósito, né? Sim. Olha uma história aqui, pessoal. Ó a cidade do Rio Negrinho. A cidade do Rio Negrinho lá embaixo. Ah, pessoal. Nós estamos passando... Lembrei, Léo. Nós estamos passando esses preços pra vocês do camping. Porque é fora de temporada, né, Léo? Sim. Em dia de semana. Ah, em dia de semana. Ah, em dia de semana. Então, na... No verão, a gente não sabe, né? Mas, sério, a gente não sabe se eles aumentam. E, graças a Deus, como a gente tá aposentado, fica... Né, Léo? Mais tranquilo, né? Com certeza. E o dia de semana. Aqui que nós estamos chegando aqui. Tem uma lombada. Onde tem lombada? Porque tem uma vilinha. Vamos ficar de olho se a gente ver alguma lanchoneta, né? Esse caminhão é do Rio Negrinho. A veradora Eliane e Gainschi. Nossa, como a gente vê propaganda política agora, né, Léo? Sim. Nós estamos fazendo uma propaganda de graça aí. É. Quem tá fazendo? Nós, né? Eu falei lá. Rio Negrinho. Ah, é. Vote... Quem que é o nome dela? É uma vereadora? É uma candidata? Vereadora? Como que é o nome dela? Eu não prestei atenção. Tal Deliane. Uma tal Deliane. Vote nela, aqui em Rio Negrinho. Uma tal Deliane. Essa é boa. É só nós mesmo. O pessoal, né? 280. Eu acho que a gente já tá dentro da cidade ou não, Léo? O que que você acha? A cidade, aqui deve ser um bairro. Um bairro, né? Olha lá. O negrinho. São brilho. E o placa, é um bairro. Deixa eu ver ali, né? Tá escrito. É. O negro não tá entrando aqui, pessoal. Então, eu vou mostrando aqui pra vocês, né? É uma cidade bonita e grande. O Doutor Pedrinho já é bem pequeno, né, Léo? Sim. E faz muito charmosa. Meu Deus. Deus queira que o prefeito se reeleja, né? Não sei. Porque pelo menos o que a gente viu lá, ele tá fazendo uma boa administração. Só que muitas vezes ele depende do governo liberar verbas pra poder concluir a obra dele lá. Olha a luz aí. Hã? A luz, né? Tão te amassando, cara. Móvel. Móvel? Móveis. Ah, então, aqueles que querem a região dos móveis, né? Olha, honestamente, nessas horas eu gostaria de morar entre a luz do sul e o negrinho. Só pra eu ter os melhores móveis. Sim. Eu também gostaria de morar. Olha que linda, pessoal. Bem longe, né, você não ia comprar. O Léo acabou de falar aqui que gostaria de morar bem longe pra eu poder não comprar os móveis. Então, agora, azar é o seu. Eu compro na nossa região, mas sai bem mais caro. Ai, bagulho, né? Olha lá, pessoal, fumaça não deixa ver direito. Aqui passando. Hoje é dia de bicho. Passando os trabalhadores aí. Eu admiro muito, né, os daí pra recolher nosso bicho, né, Léo? Sim. Vamos entrando aqui, né? Mostrando um pouco aqui pra vocês, né? Que a gente não vai poder entrar na cidade, mas nossas idas e vidas pra cá, né? Sim. A gente consiga fazer a cidade aí pra mostrar pra vocês. Ali é humilhante, não sabe se atravessa ou não. Mas só de olhar assim a impressão que dá aqui o Rio Nevinha é bem bonita, né? Tem uma natureza, tem bastante árvores aqui na cidade. E chaca do São Paulo, por aqui, por aqui, né? Pessoal, aqui a gente tá observando, né, Léo? Além de gado, ovelha, olha só o bicho, pessoal, ó. Estão pastando, comendo verde. É, eles... E eles... Como é que eu posso dizer? Eles plantam bastante pinos, né? Meu Deus! Tem fazendonas enormes de pinos aí. E aí, pessoal, aqui dá pra ver, tá? Os prédios... E aí, pessoal, aqui dá pra ver, tá? Os prédios... Opa, sobe e desce. Desce, sobe. Agora sobe. O Rio ali, eu não sei, mas... Nossa, né? Tá passando um Rio ali, né? Bem limpinho. Nossa, que bacana. Um Rio? Sim. Rio de água? Não, um Rio de fogo. Não, eu falo isso que, geralmente, esses rios, assim, de canaleta, que passam na canaleta, né, que eles fazem aquela panareta, dentro das cidades, eles são bem sujos, né, Léo? Sim. Esse ali tava transparente. É, mas no mercado não vai ter salgado esses rios. Só que ele tá no indicador. Um, um, dois, um... Tá, agora, já, já, já... Um, dois, um, dois, um... Um, dois, 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 um, dois, três. Não é bom, três, dois, dois, três. Um, dois, dois, três. Acho que é reto, né? Tem nenhuma placa aí, né? Não tava reto. Tá? Eu tô... E do lado lado, velho. Tá aqui, né? Um topo lá em cima. Tá? Não, mas aqui é, eu acho que é a BR, não, porque a BR, se não tinha nenhuma placa indicando pegue para a direita ou para a esquerda, é porque aqui é a BR, passando por dentro das cidades, só pode, agora só pode os carros, uma fábrica, imagina. Não, lembra que quando a gente veio, a gente passou a pegar dentro? Pessoal, ó, nós comemos uma torta salgada de carne moída com brócolis e uma torta, eu acho que é de maçã. Que suspiro com maçã. Ó, TIEM, panificador e confeitaria. Pessoal do céu, que delícia, né, Léo? Sim. Gente, muito gostoso, gostoso. Nossa, mãe do céu, valeu a pena esperar, tá vendo, Léo? Sim. Nossa, olha, vocês estão de parabéns, viu? E sempre que a gente voltar aqui, nós vamos chegar novamente na panificadora deles, né, Léo? Sim. Então, então, de parabéns, e vocês que estiverem passando por Rio Negrinho, aqui por dentro do centro, por favor, cheguem nessa panificadora e confeitaria TIEM, que vocês não vão se arrepender. E com certeza são tortas alemãs, né, Léo? Sim. Não, nós estamos certos. Mas é pra cima, pra baixo? Ai, agora eu não sei, ó. E aí eu vou dar uma perguntada pra ele. O Léo se informou, mas eu, eu ganhei. Sim. Ó, e eu já tô começando a comer as comidas gostosas, né, Léo? Sim. Só que o Léo que tá pagando, agora vocês têm que mandar o Pix pra eu comer o resto. Segue reto, não é? Tá certo, aqui? Ah, eu não festei muito. Vai até rodoviária, lindíssima. E achar um posto também. Lá no Ipiranga era 6h29 no aplicativo, né? Sim. Olha lá a flaca, ó. Olha em cima, ó. É? É, 280. É, então vai reto. Mas é a 280, né? Sim. Tem certeza? Sim. Vai pra cima, lá? Ai, meu Deus, é contra a mão, né? Não sei. Ó. Ai, o Léo me deu um susto ali. Aí você desce naquela rua que o caminhão subiu. Então, lá, Léo. Tá. Ih, não tem saída. Ixi, mano. Voltei. Não tá escrito rua sem saída. Ó, pessoal. Aqui é a rodoviária, ó. De... De Rio Negrinho. Opa! Pra mim sair pra Agu do Sul... Ó, pessoal, enquanto a gente não acha saída, eu vou mostrando pra vocês um pouco mais de Rio Negrinho. Ainda a gente... Ei de achar essa saída, né, Léo? Acharemos. E de acharmos essa saída? Eu acho que é pra lá, agora. Ó, mas você não se informou com o rapaz? Não, não. Ele me falou, faz o balão e eu acho que é pra lá, só. Pra cá vai sair no posto, eu volto pra lá. Então, era aquela rua... Aquela rua que seguia, como eu falei pra você. O rapaz fez um dia ali, tem que passar os balões. Sim, mas eu tava certa, né? Sim. Mais piques pra comida. Ainda bem que o Léo comprou mais torta salgada e mais torta alemã, doce. Eita, cidade bonita. É bonita mesmo. Eu me griei, olha lá, tem a placa lá. A cidade parece... Curitiba. Uhum. São Bento do Sul, então é a direita. É, a direita. É, o que que eu ia te falar, Léo? Deixa eu só. Vai cá, né? É. Foi a BR que nós viemos, tá vendo? Aí eu não sei se lá em cima a gente, de repente, pegou alguma rua errada que nós... Lembra que aquele caminhão que a gente tava atrás dele o tempo todo lá? Você falou de Rio Negrinho? Sim. Então, ele subiu à esquerda e nós descemos à direita. Quem sabe, não era atrás dele que a gente devia continuar indo pra não precisar ter passado pelo centro, já partiu aqui na BR. Deixa eu ver. Estou certa? Estou certa? É, claro. São Bento do Sul. Sim, é reto. Agora você pode ir sem medo. É. Mais propaganda política, né, Léo? Pessoal, eu tô falando aqui pro Léo que ele pode continuar indo. Agora você vira a esquerda. Vamos ver se eu estiver certa. Vira a esquerda, né? Porque o Léo tá achando que não é. Eu falei que é. Então, vamos ver, né? Se eu estiver certa, eu gostaria que vocês mandassem um monte de pics pra mim, pra eu poder comprar um monte de comida gostosa. Agora, se eu estiver errada, daí ninguém briga comigo. O que você achou da minha proposta, Léo? Boa! 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 Ai... Ai... Ai, ó. Estamos passando por dentro de Rio Negrinho. Agora o Léo vai se informar, ver se eu estou certa. Vamos saber aqui quanto tá a gasolina. Não tem placa. Aí pessoal, nós passamos ali no posto de gasolina, né, em Piranda. E o rapaz nos informou. Tem uma planificadora aqui. Ai, vamos comer aí então. Ó, eu estava certa, viu? Não, mas pode encostar ali. É que ali é a saída. Ah, tá. Pessoal, cuidado ali, tem um precipício. Pessoal, eu tava certa. Cuidado, tem um precipício ali. Eu estava certa quanto à saída, só que eles estão fazendo obra ali na BR e diz que tá bem complicado. Então, vamos ver o que vai dar, né, quando a gente tiver lá, a gente informa vocês. Agora, vamos fazer um lanchinho aqui, né, Léo? Sim. Então, até já, pessoal. Pois é, pessoal, já tá final de tarde, né? É, a BR passa praticamente quase dentro da cidade, Léo. Sim. É uma cidade bonita, ela foi planejada, né, e construída no... acho que aqui é um lugar de serra, né, Léo? Então, é um tal de sobe e desce bastante. E quem mora no alto tem uma vista bonita. Olha lá, vai. Vão pedir a Deus que não esteja aquela complicação na BR, né? Exatamente. Ah, mas eles vão liberando os carros, né, eles não podem deixar todo mundo parado até a hora deles terminarem. Sim. Imagina sair daqui em seis horas. É. Ele libera, fica e vai, né? Vai e vem. Pra quem vem e pra quem vai. Eles não podem interjetar totalmente no BR, né? A não ser que seja uma coisa muito grave, desmoronamento, algo muito grave. Mas pra obras não pode se não tem outro itinerário. É bem grandinha, né? É bem grandinha, né? Mercadão, né? É. Compre mais. Mega loja. É. Acho que é reto, né? Vai assim. Vão fora. Só que... Vão. 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 Sempre devagar. E ela é bem grande, espalhada. Vão. Vão. Olha o espeto bom. Vão. Chimascaria, amigos da estrada. Vão. Tá certo? Nós terminamos, vamos embora. Olha o chá para imóveis. A placa ali, tudo bonita, olha só. Não, Léo, tá certo, pode ficar tranquilo. O Léo fica bem seguro. Eu já boto mais fé em ter uma memória de filme, assim. É, memória de filme. É, né? De filme, porque... Os lugares que eu passo, eu gravo como se fosse um filme, como se estivesse gravando um filme. Depois eu volto ali, eu lembro. Claro que tem, às vezes, algumas complicaçõezinhas, principalmente se a gente entra no caminho errado, né? Aí é claro que vai dar, mas de repente eu já vejo uma rua, ou uma loja, ou qualquer coisa que já vai, sabe? Aquele clique é por aqui. Pode ver, olha, não vou errar. Vocês podem me chamar como copiloto de rali. Agora, se você errar, você vai ficar sem comer até Curitiba. Até com o louco. Falou, Léo? Olha. Olha, olha, olha. Então eu vou comer muito. Olha. Ah, não. Veia bem. Eu vou comer muito, porque eu não vou estar errada, viu, Maria? garante. Da, da, da. Coala, inerci, inerci, inerci. Olha o que compara. Aí, pessoal Ganhei, viu? Como eu digo, quando eu tenho memória de filme Pega só o vento do sul, né? É, justo A esquerda, né? Não esqueça, não, pessoal Podem me chamar aí Tem a rotatória lá em cima Onde foi aquele caminhão Viu, ó, certinho é eu, hein? Viu, ó, certinho é eu, hein? Vamos ver Puxou mais placas? Deixa eu ver aqui algo que eu não lembro Que eu já digo pra você nesse mesmo tempo A placa apareceu Praça bonita Vamos, vamos, pra que me apareça Tinha da faixa adicional E lá que o cara falou que tava indo e a malpida Calma, ó, às vezes é mais lá pra frente Bom, ele queria que a gente ficasse, né? Né, amigo? Se você nos seguir aí Você queria que a gente curtisse mais um pouco o Rio Negrinho, né? Que é uma bela cidade, sim Muito bonita Estou à procura de uma placa Só desplaca adicional Nossa, eu sou louco, por isso 70 quilômetros Fiscalização do entrouro Ó, pessoal Viu o que eu disse pra vocês? Ah, é aqui mesmo, ó Ó, viu? A minha memória é de um filme mesmo Quando nós passamos por aquelas casas lá Eu fiquei doida Cheirindo aquela de madeira Pintar de preto com a janelinha branca, sabe? Então Na vinda nós passamos aqui Então eu já gravei tudo Eu tô certa Olha lá Olha aquela outra Olha, pessoal Eu não sou avocante, não, sabe? Mas aquela qualidade que eu tenho Aquele dom que Deus me deu Com a memória, assim, de gravar os... Acho que é de gravar aquilo que eu gosto Que eu vi, acho que marca Então São Pedro no sul Viu, pessoal? O Léo já queria parar pra se informar de novo Ele não acredita? Eu sou a moda antiga, pessoal Ah, não é questão de moda antiga Você tem que acreditar mais um pouco em mim Pior se eu acreditar na minha memória Só parar lá em São Paulo Sim, na sua memória Mas na minha não Pessoal aí que faz ali Tiver me ouvindo Já vão querer me contratar, Marinho Aí você vai perder sua cor Vamo que vamo, minha gente Vamo seguir em frente Por sempre Outra casa bonita escondida E o pessoal Como dessa É uma cidade grande, gente Do céu, né, Marinho? Ó, continua Meu Deus Uma carne, ó Aqui No perímetro urbano Outra coisa que eu vejo Maridinho Nesse pé no aceleramento aí Olha lá Só o urbano Um perímetro urbano Tchau, tchau Tchau Tchau